Perdemos um pouco aqui do controle, não? Jota, lembra daquela época que a gente fumava maconha atrás do MC Donaldo ali em Campo Grande? A Sabrina disse que você engravidou e sumiu do mapa. Nunca aconteceu, eu nem te conheço, meu amigo. Tô aqui em paz, eu nem te conheço, meu amigo. Entendeu? Tu quer ganhar mídia? Quer ficar forte na mídia? Arremesso do Dunnigren e vontade de vencer como Adiagal e Tezid, esse Jota Junior aí. Nem te conheço. Não uso o nome de ninguém, não. Seja forte de você, tá ligado? Mano, fica usando o nome dos outros, não, que cê é feio. Só cidadão de bem e defensor da família nessa live. Paguei 70 reais em cada ingresso no cinema do Village Mal e dormi o filme todo porque tava bebendo antes de ir pro encontro. Caralho, 70 reais no ingresso? Porra é essa? Era ao vivo? Era a Broadway? Que porra é essa, meu irmão? Porra! Jota, minha mina tá gravida, mas eu sou virgem. Será que Jesus voltou? Jesus! Ele tá gravida, meu irmão! Qual é a boa? Vocês estão ouvindo a música do vizinho? Se eu estiver cheando muito, vocês já sabem, né? Tá tudo fechado aqui no meu quarto. Hoje é dia, hein? Jota, se eu der o Prime, eu ganho salve? Você vai ganhar salve, Thiago. Mas se você largar o Prime, é sempre melhor também, né? Salve aí, meu mano. Se tiver de coroinha aí, por que não? Hoje a gente vai botar clima de baile aqui, hein? Ó, der 11 horas. Chegou a hora. Aí, ó. Fogo no chat. Fogo. É a hora do draft. Já tá resolvido. Nunca fiquei tão feliz na minha vida. Ih! 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 O dinizismo está plantado no Tex, Jota, vai ser feliz. Só chat, só emotes, só emotes. Só emotes. Seu jogador não é modelo para ir para o Bulls. Seu jogador não é modelo para ir para o Bulls. Não, não é. Vamos lá. Ooooo! Zayo! Uuuu! 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 Eu joguei duas partidas e caí em uma, né? Eu vou jogar a carreira pra caralho e depois eu vou voltar pra cá, viado. Com bad. O maluco com 18 pontos por jogo. Tá bom. Boa, boa. Calma. Não sei o que ele foi escutar. Ai! Tomei dentro de rolê, mano. Mano, eu tô puto com os gringos, né, mano? Porra, eu posso ficar tomando... Tomando poster aqui até amanhã, se for ganhar o jogo, mano. Porra. Olha isso, velho. Pô, os três contra o cara, velho. Toma no cu, meu irmão. Eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Isso não existe, não, cara. Olha lá, outro. Deixamos ele sozinho. Caralho, mano. Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco. Custa o cara jogar de direito, mano? Marcação, apertou, toca bola, mano. Relaxa, sorrindo. Relaxa, sorrindo. Mano, eu não ligo em perder, tomar pôster, tomar... Sei lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o que o Lego eu tô fazendo. Tô com demais pra mim isso, cara. Olha esse rebote, boa. Vai, 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 vai. Toca... Ah, mano, não, 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 não. Porra, é demais isso aí, mano. Tô mais no cu, né? É possível que esse cara ia ficar correndo com a bola até perder. Boa. Dá a bola no cara lá, mano. Boa, tá bom, tá bom. Nice. Ah, tomei. Boa. Ai, rebote. Ah, os caras estavam marcando o outro. Pô, brincadeira isso aqui, né, não? Tá tão maluco. Gringo, viado. Marca, uma bola, velho. Uma bola, uma bola. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Um pulando em cima do outro. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Jesus amado. Calma, calma, gringo. Calma, gringo. Você desespera, não. Eu vou chorar, eu vou chorar em live, hein? Passa a bola. Eu vou chorar em live, eu vou chorar em live, hein, mano? Pelo amor de Deus, cara. Os caras estão fazendo... Olha aí, ele defende. Ai, meu Deus do céu. Puta que pariu. Caralho. Pega, pega, pega. Boa. E Chica? Qual que é, gringo? Ah, errei. Calma, calma, calma. Calma, boa, 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 boa. Calma, calma. Eu sei que eu errei, mas calma. Calma, 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 calma. Meu Deus do céu. Ah, mano. Give me the green light. Manuco, cara. Ah, maluco. Esquece. Não tem como. Esquece. Vou jogar essa porra fora de live. Porque eu dou o meu jeito e... E é isso. Tá foda. Jota. Oi. Cadê seus amigos pra jogar com você aí? Não, aqui é... Aqui é o parque de Luke, mano. De novato. Drag e Duke tem sassos, tem. Duke tem, mano. Duke Dennis tem um molho, né, mano? Ó, maluco, 10 pontos pro jogo, hein? Só da bola na mão dele, certo? Em teoria, só da bola na mão dele que... É vitória, né? Caralho, e pior de tudo é isso. Eu tô tendo que pegar de maçã do Nova... Não era pra ter trocado a remunção. Não vai dar bom, não, velho. Ih. Ah, meu Deus do céu. Boa. Deus tenha piedade na nossa alma. Tofie! Ju, tá? Amigão, carrega isso daí, por favor. Seu time é podre. Calma, irmão. Tô vendo, calma. Calma, irmão. Eu tô vendo. Vou chamar sua atenção aqui, ó. Pode deixar sozinho, olha aí, ó. Errou, né? Caralho! Quase que eu vou jogar bola na mão, maluco. Vambora! Puta que pariu! Caralho! O cara deu um relax na minha cara. Acasso, foi bom agora, tá? Caralho! Achei que o Bigu aí pegava, porra. Puta! Jota. Boa, boa na minha cara. Vambora! Meu amigo. Caralho! Tô com botar o release, não vai ter como. Meu amigo! Tá caindo em nada, meu irmão. Boa. Ah, esse time tá jogando direitinho, pô. Eu que tô selando. Agora... Desculpa. Ô, 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 ô! Chuei! Caralho! Vambora. Win! Vamos! Vambora, tinha que cair, né? O time tá jogando direitinho. Eu que tô errando. De fato, agora, se perder, a culpa é minha, tá ligado? Ai, como é que eu não roubei? Boa, boa. Trocou pra caralho, ó lá. Trocou bemzão, mano. Maluco, maluco e feio de basquete. Bordearo, sendo maldratado em plena uma da manhã... Marca aí. Boa, boa, boa. Boa, boa. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Acerta essa pra nós? Boa! É isso aí, ó. Tá bom, Mariano. Os caras tão trocando certinho, tá bom, não? É isso, caralho. É difícil. Porra! Empolga não, calma. Isso! Caralho, mano. É só isso que eu pedi, mano. Boa, boa. Caralho, eu achei que eu tinha saído com a bola, velho. Eu ia dar um show aqui já, hein. Não, mano, eu não vou me ver aqui, mano. Jota, jota, eles te levaram pra Terra Prometida. Hein? M, B, Z. Mano, eu não preciso ser nenhum especialista, velho. Só jogar direitinho, mano. Basquete, mano. Green, aí, ó. Porra! Ih, porra, eu vou pra caralho. Green! Fala dele! Fala! Tinta e cover, pode? Tinta e cover, né, porra? Tinta e cover, né? Vamos! Caralho! Cinco jogos pra um cara... Porra, aí, ó! Né? Fala aí! A felicidade tá nas pequenas coisas, os caras sabem jogar. Tipo, não precisa ser o Duke Dennis que tá ensinando, não. Porra! Caralho! Vamos mais uma, vamos mais uma, time. Ah, o Big saiu, olha lá. Aqui, aqui, vem aqui, vem aqui, maluco 37, irmão. Entra aí. Ah, mas sem Big é difícil. Dois maluco grandes, velho. Tente bicho ainda. Aham, aí só tem maluco... É, maluco bugador, velho. Tentei maluco baixo no meu time. Ô, ô, ô! Alô, Júnior, calma! Calma! Ah! Como é que passou essa bola, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, fica aí. Peguei. Aí, não vai ter... N.A. rebote, não vai ter rebote, não. Porra, N.A. rebote pra caralho. Peguei, peguei. Boa. Calma, calma, calma. Calma, Júnior, Júnior. Isso, lugar, homem. Isso que eu tô falando! Vamos! Na sua unidade aqui, trocando, jogando direitinho. O maluco joga, hein? O maluco entende, hein? Ó. Ó. Piruleto roubado, né? Aí... Mó, Júnior. Aí também, né? Brincou na frente, né? Do T-Way. Não pode. Mó, Júnior, já. Se virar aí, você... Já vai ter rebote. É isso. É isso. É isso aí, ó. Aí, ó, Júnior. Ah, que pecado. Que pecado esse maluco é lançado. Ih! Caralho, arrebento de uma mão. Fala do bug aí, do bugador aí. Marcou, marcarou, marcarou, marcarou. Pega esse rebote. Boa, garoto. Vamos, Júnior, vamos, Júnior. Caralho! Merda! Eu achei que ele ia parar, mano. E queria aproveitar o catch-chute-ouro. Tá ligado? Malminha, 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 malminha. Pode acontecer, pode acontecer. Calma. Pode carulho no parque? Ai, passou pra caralho. Ah, eu sabia que ele ia tocar ali. Eu tentei ficar na linha de passe ainda. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Vamos, porra! Let's go! Vem, vem, vem. Vamos, Júnior. Faz essa pra nós! Vamos! Emociona, né, os caras, velho? Ah, acertei uma. Sou pica. Ah, marquei barba pra caralho agora. Era pra ter... Ah, caralho. Era pra ter ido lá. Calma, calma, calma. Meu Deus. Fica dentro do garrafão, porra. Esses caras forçam no garrafão. Meu Deus do céu, eu acabei de falar. O que faz o que eu estou me ouvindo, né? Eu acabei, de fato, de falar. Calma, Júnior. Estou vendo, meu mano. Vai. Boa! Vamos! Calma, calma. Ai, ai. Ai, ai. Ele é a screen. Calma. Trocou, trocou pra caralho. Trocou bem, trocou bem. Trocou bem. Mantém. Peguei pra caralho, porra. Foixinha ao defense. Vai. Porra, que bloco. Fala dele aí. Aí, nem fala nada. Pula. Boa, boa. Vambora. Tá com o takeover. Tá bom, tá bom. Tá com o takeover. Ah! Caralho, eu vou muito a barra também, né, velho? Fist tem a LL defense. Fist tem a... Boa, vai. Arremessa. 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 Vamos. Porra. Bom jogo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Aí, ó. Fala dele. Vai, vai. Vai pra cidade que você merece. Jogou bem. Você merece. Agora eu vou ter que me virar sonhando, né? Caralho, vou sentir falta. Olha lá. Sumiu. Volta, cara. Por favor. Me leva com você. Caralho. Ai, trigo maluco horroroso. Playmake paint beast. Ah, o maluco só forçou. Ripei? Será que eu repei? Tá com cara de ripada, né, velho? Olha lá. Cara de ripada, né? Clássica ripada. Ai! Fui lá, tá? Ó, ó, ó. Esse maluco tá de palhaçada com a minha cara. Não é possível que ele fez isso, cara. Porra. Eu vou, tá? Não tenho medo de tomar Dunk, não, tá? Tem que ir, mano. Porra. Vou sair. Vou sair, vou sair com a bola. Ai, meu Deus do céu. Sai daí! Fala aí, sim. Pó, como é que tá Dunk? Sai da frente, falou. Pega ele. Pega ele, Caruso. Boa, Caruso. Fala o show, porra. Fala ali. Me arrependi de ter passado essa bola na hora que eu passei. Ah, ah! Ah, não era meu marcador, não, velho. Ai, como é que eu não intercepto esse passo? Marquei, marquei. Só pegar, Caruso. Estica, estica. Estica, Caruso. Boa. Vamos. Ah, NA defesa. NA defesa. NA defesa! É todo mundo aqui do meu cara que eu tô marcando. Boa, Caruso. Calma, calma. Não, não, não. Não chuta, não. Chuta, não, irmão. Isso, garoto. Boa. Eu vou chutar também, não. Calma. Não era... Era o fake, cara. Caralho, eu juro pra vocês. Não era pra subir a animação, mano. Pô, era o fake, mano. Você chuta, Caruso? Não chuta nada, né? Caralho. Caralho! Mas eu me adoeci, cara. Pega esse rebote. Boa. Calma, irmão. Calma, calma, calma. Isso aí, isso aí. Vou forçar, não. Ai, sai daí. Meu Deus do céu, cara. Deixa, deixa. Ai, vou tomar. Puta que pariu, meu irmão. Olha essa defesa. Fala dele. Aí, ó. Caralho. Cruzo. Corro para pra cabecear. Olha lá. Foda-se. É isso. Tá bom. Tá ruim, não. Vai lá. Não, vai nele. Fugiu. Fugiu, não, cara. O cara fugiu do... Ele não tava nem vendo o meu player direito, velho. Não, não, não. Marquei, marquei pra caralho. Boa, carochão. Isso. Pode dar, pode dar. Isso aí. Isso aí. Vamos. Isso aí. Vamos, carochão. Você vai brilhar. Vem, carochão. Vem, carochão. Vem, carochão. É disso que eu me refiro, porra. Vamos. Vai, carochão. Não, não pula não, carochão. Tá de takeover, irmão. Isso. Pode sair, pode sair. Ai, quase que eu saí. Foi mal, rapaziada, do grito. Carochão. Não, carochão. Não é assim. Ai, que merda. Caralho. Ele montou o caralho, tá ligado? Calma, carochão. Meu Deus. Boa. Acabou. O carochão quer fazer o nome dele, né, mano? Quando os gringos ficam assim, mano. Eles entram em parafuso, tá ligado? Não dá. Porra, jogo pra caralho. Ô, ô, ô. Pica... Boa, carochão. Peguei, carochão. Vambora, porra. Vamos. Pois é, meu. Dei mole, dei mole. O cupo foi minha agora. Boa. O cupo foi minha. Eu devia ter trocado. O cupo foi minha. Zou, velho. Acabou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, ó. Ó. Fala dele. Fala dele.